Olá, jogando aqui Amnesia The Dark Descent, daqueles bem sombrios como eu gosto. Vou fazer um trechinho em homenagem ao Dog, Chinês e Pedro Draca, os meus queridos. Vamos lá. Vamos lá. Será que eu estou no caminho certo? Ih, não é aqui. Vamos lá. 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 Acho que é agora, talvez. Ui! Vou acender não. Vamos lá. 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 Ácido. Já sei pra que é. Opa! Já sei pra que é, mas não sei onde é. Ai! Corre! Ih! Shhh! Agora é hora. Agora é hora. 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 Ah, meu Deus. Cuidado! Eu lembro tanto quando eu jogava com vocês, dog chinês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.